E aí gente, beleza? Aqui é o João, e bom, a gente vai continuar nessa série de Pokémon FireRed Remake Monotype Poison. E bom, a equipe tá exatamente desse jeito. É, tá, desse jeito, exatamente assim. O Gobast é nível 36, Venom Sor 38, Gloom 39 e Beedrill 36. E mano, agora que eu paro pra pensar, velho, como que eu vou passar do ginásio tipo elétrico, mano? Eu ia precisar de um Poison e Ground, pelo que eu me lembro. Quer dizer, eu não me lembro de nenhum. Então, eu não sei muito o que falar. Então, eu não sei se tem Poison e Ground, inclusive vou ter que dar uma olhada depois. Mas qualquer coisa, se tiver, eu uso. É o que eu quero usar. Um Poison e Ground, que eu não me lembro se tem ou não. É, mano, realmente não me lembro. Agora deu branco total, velho. Depois dessa batalha, eu vou dar uma olhada, velho. E também meus Pokémon tá muito fraco contra o tipo... Fogo, né mano? Agora que eu paro pra ver, velho. Eu tenho três Pokémon que leva super efetivo pra tipo fogo e um que não. E que ainda leva bastante até. Então, eu teria que tirar o Gloom, acho que, da equipe, mano. Porque eu quero ter duas Mega pelo menos, mano. Então, é. Acho que eu não vou nem batalhar com o pessoal daqui. É, se bem que vale um pouquinho a pena, sim. Então, nossa, Poison Jeb já lá no cara. Bom, é que meus Pokémon pelo menos não pegam Poison, né mano? Então, Toxic Spikes, por exemplo, ia dar nada. É, não é que dá nada. É que não ia adiantar de nada. Então, deixa eu colocar aqui o B-Drill, né mano? Porque o B-Drill é brabo. Então, deixa eu ver aqui Bug Bite. Será que dá um daninho? Não. E agora, velho? É Twin Needle? Nossa, deu menos ainda, mano. Tá, ele tá dando Crunch. Não sei por que esse... Que o Needle Oran tem Crunch. Que eu não lembrava muito bem dele ter Crunch. Então, tá, deixa eu ver Crunch de novo. Não morri. Caraca, mano. O B-Drill foi um deus agora, velho. Eu quero descobrir, mano. Como é que eu faço pra Mega Evoluir, velho. Ia ser bem legal se eu descobrisse. Então, bom. Acho que eu vou pular as batalhas daqui. Só vou pegar as coisas importantes. Que acho que é só esse item aqui, né mano? Great Ball. E... Deixa eu ver aqui agora pra onde a gente tem que ir. Aqui por cima, né mano? Então, tem umas batalhas aqui. Se eu não quero fazer, eu quero batalhar logo com o rival. Ué, cadê? Ah, tá... Não, ok, né mano? Então, de boa. Tá, então conseguimos aqui pegar o Cut, finalmente. E... Agora a gente vai precisar usar o Cut, velho. E eu também queria logo tentar Cool, mano. Ia ser de uma ajuda tremenda, velho. Então... Se ele quiser aparecer aí pra nós... E sinta-se à vontade, velho. Mano, agora eu realmente tô em dúvida. Eu não sei se eu vou conseguir passar o Ginásio Elétrico. Eu teria que fazer uma gambiarra muito louca pra tentar fazer isso, mano. Então... Bom... Eu não batalhei com o pessoal daqui. Vou logo avisando. Então, fazer o máximo... Ô, Biduff. Ótimo. Já temos o HM Boy aí, mano. Muito bom. Eu sei que ele não é tipo Poison, mas... HM Boy acho que não conta. Como... Eita, proíte em Swords Dance, mano. Cê é louco, bicho? Ele veio brabinho, hein, mano. Então... Bom, o Golbat eu não vou usar no Ginásio. Eu vou usar provavelmente... O Venossaur e o Gloom. Fazer aquela estratégia, né, mano. E caramba, tem até Beldon aqui, mano. Cê é louco? Vamos ver os Pokémon que tem aqui, mano. Na moral, Haltz? Caraca, velho. A gente já chamou aí alguns Pokémon de outras gerações. Achamos, no caso. Não, tipo, ouvimos só. Então... E o que será que tem mais por aqui, mano? Ah, Kriketot? É. Droga. E aqui? E aqui? Será que a gente achou algum Pokémon legal, mano? Não, no caso não é um Pokémon legal. Um Pokémon que possa entrar na equipe. Então... Tá, é... É, aparentemente nenhum quer aparecer. Esses bichos estão tudo dormindo agora, né, mano? Só porque eu estou... Não, eu nem tô gravando de tarde, velho. Opa, apareceu um e é um Goldin. Carambinhas, hein, mano? Vou só matar pra pegar um pouquinho de XP. Queria que aparecesse um Tentacoo aí do nada, né, mano? Ia ser muito legal. E... Eu nem sei... Eu nem vi com esse Pokémon que tá indo do outro lado no matinho, né, mano? Tem que ver depois. Então... Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar o Bike Vulture também, né, mano? Eu vou lá pra Cerulean pra pegar a Bike, né, velho? Deixa eu ver aqui. Deixa eu falar com esse cara aqui. Beleza. E muito obrigado. Você falou que seu favorito é o Rapidash. Meu favorito é o Sceptile. Então, isso. Muito obrigado. Agora vamos lá em Cerulean, mano. Beleza. Cheguei aqui em Cerulean. Agora é... Deixa eu ver aqui pegar a Bike, né, mano? Porque é tipo automático. Ô, Bike Vulture. Ok. E a gente ganha a bicicleta do cara. O bagulho que custa mais de um milhão. Quase um milhão no caso. Eu acho que é um milhão exato. Comparado a um item que... É... Coloca em uma cápsula. Uma vida. Aí é meio... Meio triste, mano. O preço. Inflação. Inflação, né, mano? Tudo muito caro. Então, deixa eu ver aqui. É TMCase. Cut. Colocar aqui no Biduff. Também é Stab. Por mais que eu não vá usar. Caraca, um Biduff 7 de level bom, mano. Você é louco, mano? Aqui o Biduff vai ser brabíssimo, mano. Então... Tá ok, velho. Então, bora tentar aqui o Ginásio, né, mano? Vou fazer uma batalha. Eu tenho certeza que eu vou morrer. Porque ele deve ter um Pokémon muito random, velho. Tá, ele tem... Ele tem isso, tá? Por enquanto tá de boa. Eles podem ter o Team Choke. E se tiver o Team Choke, tá mais suave ainda. Stan Fisk. Melhor ainda, mano. Porque ele leva dano de... Ah, ele tem Static. Pera aí. Petal Dance não é... Ah, ok, né, mano? Eu fingi que nada aconteceu. Tá, então. Bounce. Eita, porra. Isso aí dói. Então... Mano, o bom é que o Venusaur... Velho, o Venusaur foi o... Acho que ele foi nerfado ao contrário. Tipo, totalmente nerfado, só que ao contrário. É, não. O Orcid, eu não gosto do Orcid, mano. Não sei porquê, mas não gosto. Então, deixa eu colocar aqui o Gloom, né, mano? Só pra ter uma ideia, assim, do que ele pode fazer contra um... Raichu, por exemplo. É, ele pode chupar a vida dele. Também tem isso, né, mano? Então, nível 40. Isso é legal se a gente pegasse nível 40. E o Beedrill, mano? Eu tenho que testar o Beedrill também, velho. Deixa eu ver aqui. Poison Jab. Olha. Até que o Beedrill veio fortinho, hein, mano? Esse Beedrill aqui é forte. Se fosse o Adamant, mano. Imagina. Beedrillzão Adamant, mano. Só falta também ter a Mega, né, velho? Que eu não sei se dá pra... Ah, é. Se bem que eu teria... Ou eu teria que colocar uma Mega. Ah, é verdade. Ele é tipo fada, né, mano? Então, Poison Jab vai dar suprerfetivo. Então, vou passar do Centro Pokémon. Opa, Gillite? Não. Então, vou passar do Centro Pokémon, né, mano? E, opa, o nível 40. É... Confused Stonks, mano. Porque se não... É... Vai ser mais difícil todas as batalhas, mas... Tipo, ó. Daqui já dá pra testar um Raichu, né, mano? Tá com Ikataki? Caramba, mano. Eu vou até o Atacar mesmo, velho. Só pra ter uma ideia, assim, do que o Petal Dance pode dar, mano. Dá bastante dano. Ah, é verdade, né, mano? Eu esqueci que eu sou, tipo, planta, velho. Então, tá, tipo, bem suave. Planta e Poison ainda, velho. Então... Tá, tipo, suave de verdade, velho. Tá, Magneton. Isso que meio quebra as pernas, né, mano? Magneton. Eu tenho que fazer uma estratégiazinha com o Magneton, mano. Deixa eu ver se o Stance Powerbatch nele. Só pra ter certeza. Não? Caramba, mano. Então, tamo ferrado, velho. Tamo na roça agora, velho. Porque eu teria que bufar muito o meu ataque do tipo... É, o Gigadrain, no caso. E... Ah, se bem que eu posso ir lá pra... É... Pra Celadon pra comprar um... Um bagulho de... Eita, pera, eu morri. Nossa, velho. Ele me nerfou muito mesmo agora, velho. Tá, então o Arcutter, só pra bater mesmo. Eu teria que ir lá pra comprar um Miracle Seed, mano. Ou dois, né, velho. Então, Electabuzz... Caramba, velho. Eu tô morto. Isso que me... Isso que me quebra as pernas. Não tô conseguindo passar do cara, mas... Pô. Aí... É complicado, velho. Aí complicou demais. Eu vou morrer. É... É um infeliz fato. Eu irei falecer. Os Pokémon dele é tudo mais rápido que o meu. Sobrevive. Estética. Maldito. Tá, então eu vou no centro Pokémon logo mesmo. Tá bom. Então, vamos pegar aqui a Coin Case, né, mano? Que eu acho que eu não peguei. Quer dizer, eu ia pegar, mas... Sei lá. Ah, agora peguei. Então tá de boa. Então pegamos aqui a Coin Case. E, mano, eu queria saber, velho. Como é que me evolui, mano? Se alguém souber aí... Por favor, me ensine. Então... Deixa eu ver se é com esse cara, mano. Vai ser bem legal. E aqui? Que Pokémon será que a gente acha aqui, velho? É bem... É bem provável que seja só Goldin, Magikarp. Esses bichos aí, mano. Certeza, é. Magikarp. De lei, né, mano? Não pode faltar. Então... Deixa eu... É, deixa eu fazer umas moedas aqui, né, mano? Primeiro, deixa eu ver quanto é que tá um Miracle Seed, mano. Se tiver um preço bom... Pera aí. Se bem que eu lembro de uma coisa. Deixa eu ver aqui, é, se tem uma coisa que eu tô pensando. É, acho que não. Então... É, se bem que a gente poderia fazer o ginásio... Qualquer ginásio agora, praticamente. Então, deixa eu fazer ali. Ah, é, vê quanto custa o Miracle Seed. Deixa eu ver se é por aqui. Não, não é aqui. Então, deixa eu ver. Smokeball Miracle Seed é mil moedas. Mil moedinha, mano. Tá suave, velho. É só gastar... Duas mil que eu acho que eu consigo. Deixa eu ver aqui, é... Tá, eu tenho... Tá. É... Putz, mano. Custa dez mil quinhentas moedas, mano. Caramba, não vai dar não, velho. Agora não vai dar mesmo, mano. Então, eu vou voltar lá pra... É, Vermilion mesmo. Eu definitivamente não vou conseguir passar do ginásio. Mano, eu acabei de lembrar que o Nidol... Que a Nidol Queen e o Nidol King existem, mano. Caramba, eu fui muito burro agora, velho. Tá bom. Do cara ali de cima eu até consegui passar, mas de resto... De resto aí é bem difícil, mano. Será que é aqui já, velho? Não, então eu decidi não aqui de cima. Eu vou ficar usando save mesmo, mano. Porque... Porque... Porque sim. Então, é esse aqui. Ok. Agora bora ir pra cima. Eu consegui passar desses dois aqui. Mas o Surge, eu tenho certeza absoluta que eu não vou conseguir. Então, ele começa com o Rotom Wash. Já é bem... É bem triste. Ah, tá. Ele vai colocar o Togenemaru. Tá, ele começa com o Rotom Wash. E depois coloca o Togenemaru. Mano, isso me quebra demais, tá ligado? Porque qualquer coisa assim... Não, não é possível. Ele deve ter o Natural Curie também, mano. Tenho certeza, velho. Certeza absoluta disso, velho. Então, eu já vou dar um... É, pode ser um Giga Drain mesmo, mano. Ô, ele errou. Nossa, que lindo, mano. Muito obrigado. Agora erra de novo, hein, mano. Tá usando o Super Potion, então. Acho que o Mega Drain já leva. Não. Então, eu vou ter que dar um Giga Drain mesmo. Tá, mano. O bom é que eu tenho o Toxic aqui agora, né, mano? Que é da Badly Poisoned. Então, tá bom. É só não acertar esse... Aí, não acertou. Muito obrigado. Agora é... Tá. Matamos o Rotom já, velho. Então, Togedemaru. Togedemaru... Eu não sei o que eu posso fazer. Mas eu tenho certeza que não é com o Loom que eu posso fazer. Que eu nem sei. Caramba, que susto. Pensei que travou, mano. Tá, deu crítico pelo menos, né, mano? Já é uma coisa relativamente boa. Então... É. Aparentemente não vai ser tão difícil assim levar a Togedemaru, não, mano. Tipo, ele pode me matar a qualquer hora. Pode dar um crítico, mas... É, bem triste. Então, deixa eu colocar aqui o... É, o... Venossaur. Dá um Petal Dance. E beleza. Tomara que o próximo não leve tanto dano assim. Galvântula. Ferrou. Não, agora ferrou de vez, mano. Que ele vai estar nível 41. Nossa, velho. Agora ferrou. É, eu sei que eu dou um daninho nele. Hum, ele vai dar Thunder, velho. Muito bom. O bom é que eu posso tentar deixar ele... Envenenado, velho. Isso é muito bom. Porque... É, ele pode morrer. E também não pode não me acertar esse Thunder. Que aí vai ser muito bom, velho. Se ele... É, mas por favor, deixa ele envenenado aí, mano. Se quiser deixar ele envenenado aí. Tamo juntos. Não tem essa vontade. Gol, bate. Aí, deixou. Boa. Mas também não pode... Mas também tem que ser uma combinação perfeita, né, mano? Então, deixa eu dar aqui outro Poison Fang. Tá, contando que ele não me acerte o Thunder. Aí já é muito bom. Então... Aí... Aí, rouboa. E agora? O que será que ele vai colocar? O que será que ele vai dar, quer dizer? Tá, né, mano? Então, acho que agora eu consigo levar. E levei. Boa. Nossa. Agora o Gobate foi mito, hein, mano? Então, Manectrike. Hum... Ferrou de vez agora, hein, mano? Ferrou. Mega Manectrike. Vocês não tem noção do que esse bicho pode fazer com a minha equipe. Ele vai solar a minha equipe. Perfeitamente, mano. Então, dá aqui um Toxic Spikes, né, mano? É. Ele é bem mais rápido. Caramba, ainda sobra um, mano. Você é louco? Não sei se vale mais a pena dar um Toxic Spikes ou um Poison Jab, mano. Então, deixa eu ver aqui. Tem que sobrar um de novo. Caramba. Ah, deu Burn. Burn não, né, meu companheirinho. Então, opa. Sobrou cinco, mano. Que bom. A Cid Dempour. Por favor, deixa envenenado pelo menos. Tá bom. Ele vai usar outra coisa, né? Não. Putz. Agora ferrou, mano. Deixa eu ver o que eu tenho aqui pra usar. Ah, eu esqueci das coisas, né, mano? Caraca. E agora? Eu não tenho muito o que fazer. É, basicamente, vou torcer pra ele errar. É verdade, né, mano? Pode ser que ele erre o Thunderbolt. Mas eu acho que não erra, não, mano. Então, né? De boa. Tá, agora o que eu posso fazer, velho? Eu posso sacrificar o Bibarel? Não, eu não vou sacrificar o Bibarel, não. Porque eu não posso usar. Então, Petal Dance. Tá, Flamethrower não vai me matar. Eu já tinha em mente que isso aí nunca ia me matar. Porque se fosse Stab, até... Até relevava, tá ligado? Mas aí já não é. Então, de boa. Fire Punch. Nossa, velho. Tá, então eu não vou gastar aqui o coisa. Então, é. Eu vou ter que sacrificar o outro bicho, né, mano? Só pra curar o Venusaur. Então, é. Eu não sei se isso vale mais, de boa. Então, se não valer, também eu fiz isso no outro Monotype. Ninguém reclamou, então tá de boa. Tá, Super Potion, porque ainda não tenho dinheiro pra comprar Hyper Potion. E tem Under Punch. Isso aí me leva. É bem óbvio. E tomara que ele não me leve agora, mano. Sinceramente. Não sei se vale mais a pena dar um Lead Seed nele, mano. Porque ele vai me dar Fire Punch, velho. Então, pode ser que valha a pena, hein, mano. Se bem que agora já foi. Então, Raichu de Alola. Esse bicho é psíquico. Agora ferrou, mano. Perdi. Não, nossa, velho. Tomara que ele use alguma coisa. Tomara que ele use. Ah, ele não usou. Putz, mano. Agora ferrou, velho. Eu teria que dar um Critico aqui agora pra não levar esse Fire Punch. Sério, mano. Eu ia ter que ser o Deus da Velocidade agora, mano. Então, mano. Eu queria tanto que alguém me desse um Flatter, mano. Ia ser tão bonito se isso acontecesse. Então, eu vou ter que dar um Lead Seed, né, mano. Não, se bem que não vai mudar nada se dá Lead Seed, mano. Porque... Ele também não vai atacar, né, velho. Hoje a Venusaur não tá tão... Tá tão inspirada. Ela levou. Nossa, velho. Só porque eu falei que ela não tá inspirada, ela vai lá e mata ele. E beleza, mano. Ganhamos também a Electrum Z. Nossa, velho. Venusaur, mano. Venusaur foi a deusa desse episódio, mano. Sério. Venusaur é muito bom, velho. Eu recomendo muito o que vocês usem, mano. Esse bicho consegue levar o jogo inteiro se... Se deixar, tá ligado? Até agora. Ela vai... Ah, é o Flash, né, mano. Acho que nem vai precisar do Flash. E agora, mano, a gente tem que vir aqui ainda, né, mano? Eu acho. E... Deixa eu ver o que tem por aqui. Saudade de jogar o FireRed normal e pegar um Dilate pra passar ele do ginásio, mano. E às vezes usar ou não ter coragem de abandonar ele. E aí, e você, mano? Você é o quê? Tá bom, né, mano? Tá bom. É uma mulher? Ah, ok, né, mano? Tem uma Ekans. Não sei por quê. Que tava lá um Sprite, depois uma outra. É bem esquisito. Então... Não vou nem usar nada, velho. Só vou dar o Giga Drain mesmo. Que eu não tenho muito com o que bater nela, velho. Só se eu usasse uma Niddle Queen. Que eu, inclusive, pretendo pegar, mano. Eu deveria ter pegado desde o começo. Vou ser Raze. Olha, mano. Raze não é horrível, mano. Porque... Ah, deixa. Eu não vou... Não precisa aprender, não. Se quiser evoluir... Aí estamos junto com a Fly N1Z, mano. Nossa, velho. Muito obrigado, mano. Fly N1Z. Então, já podemos colocar aqui no... É... Deixa eu ver aqui. Fly N1Z Give. Pro... Pro... Go Bat, velho. Pagou o Bat. Velho, muito, muito obrigado, senhora. Ou senhor, não sei dizer. Chatote. Sai daqui. Não, por favor. Sai daqui. Chatote. Por favor, deixa eu ir embora. Ele vai ficar usando o Mimic, tá ligado? É tipo... Nossa, agora eu lembrei. É tipo aquele... Shitpost do cara que tá dançando e a menina fala... Por favor. Não, para, para, para. E depois ela fala... Depois ela julga como... Bagulho humilhante. Tá, então no próximo episódio a gente continua. Que a gente vai ter que ir lá pro Rock Tunnel. Que acho que a gente não vai precisar do Flash, velho. Por incrível que pareça, eu acho que a gente não vai precisar. Então, cadê aqui? É... Esqueci o nome da cidade. É... Putz, mano. Agora eu não me lembro mesmo. Cerulian. Cerulian. Então... Eu já acho que eu já vou parar lá na frente, mano. Então... Então, indo lá. Aproveitar que tá passando o carro do ovo, né, mano? E já vou mostrar aqui também o Z-Movie... O Z-Movie... Voador, né, mano? Supersonic Skystrike. Olha que da hora, mano. Mano, essa animaçãozinha é muito legal, mano. É muito bem feita, velho. E olha aí. Supersonic Skystrike. E olha aí como é que é. Mano, é muito da hora, velho. Porque ele vai lá... Lá da casa do caramba pra bater nele, mano. É um fly de um turno, literalmente. Então... É, agora eu vou ter que dar uma falecida aqui quase, mano. Beleza, já passei dessa parte aqui toda. E, bom, vamos ver se a gente vai precisar do Flash ou não, né, mano? Porque algo me diz... Algo me diz que eu não vou precisar do Flash, velho. Então... É, tomara que eu não precise, né, mano? Mas eu tenho certeza que eu vou precisar. Não, não precisa. Cara, meu, tava certo. Então, no próximo episódio a gente continua. E falou.